Bem-vindo ao nosso cantinho, hoje nós vamos de bacon, um pouquinho da nossa culinária na parte de charcutaria, segue! Bom, é o seguinte, a parte do bacon, na verdade, quando você for pedir para fazer uma carne do bacon, você vai pedir uma parte da barriga do porco, junto com a parte lateral da costelinha. Essa parte, na verdade, você vai pedir para desossar a costelinha e vai pegar essa barriga de porco para fazer o seu bacon. Qual que é o processo do bacon? Primeiro de tudo, você tem que fazer uma cura. Essa cura vai estar na descrição, lá embaixo, no nosso vídeo. Então, a base da cura é sal, sal de cura 1 para 7 dias. Se for fazer 14 dias de cura, sal de cura 2 e açúcar. Essa é a base. O resto é tempero seco, que é o famoso rub. Aí você vai ver qual que você vai querer que case mais com a carne de porco e vai misturar a sua base de cura com a sua base de tempero seco. Vai fundir e vai rubiar essa carne, como eu fiz aqui. Como a gente já deixou 7 dias, na verdade está dando 8 dias, olha o cheiro disso. Eu vou colocar na descrição todo o tempero que eu usei, mas o pessoal pode mudar se quiser. Então, como que funciona esse processo? Ele já está curado, tá? Está curado. A gente pegou aqui uma parte da barriga, está vendo? Tem até uma tetinha aqui e uma parte da costelinha. Então, desse lado assim. Então, o que nós vamos fazer agora? Eu vou lavar ele, vou tirar toda a cura, todo o excesso de cura. A cura já foi feita. Agora eu vou lavar para não ficar salgadão. E nós vamos defumar ele em 6 horas com a temperatura muito importante, 80, no máximo 90 graus no pitch, tá bom? Para ele chegar. Então, ele é um processo lento, né? Para fazer o bacon. Então, vou lavar a nossa barriga de porco aqui e já vai para o pitch defumar em 80 graus. Segue aí. Está bonita a peça, hein? Olha, o que eu fiz? Lavei bem, 3, 4 minutos, lavando a peça. Está vendo? Está lavadinho, olha como ressecou o couro dele. Agora ele vai para o pitch em 80, no máximo, no máximo 90 graus. Vamos lá ver como é que vai ficar esse bacon daqui a umas 6 horas. Segue aí. Vou colocar ele aqui na parte de cima, porque ele é uma carne bem demorada o processo. Não pode estar muito, muito quente. Então, vou colocar ele aqui na parte de cima, bonitinho. Vou deixar no fluxo o final, a parte mais gorda para cá. Umas 6 horas, acredito eu, que vai ficar bom. Vamos ver como é que vai ficar esse bacon na nossa cantilha. Júlio, dois dias de descansar no bacon, depois de 7 horas de cura, 6 horas de defumação. Vamos ver como é que fica o nosso bacon, hein? Enrolei aqui no putter paper. Vamos ver. Olha isso aqui. Dá uma olhada como ficou esse bacon. Que coisa linda, hein? Deixa eu tirar ele daqui. Tirar o papel aqui. É o seguinte, vamos cortar, né? Cortar bem no meio aqui. Olha isso. Olha isso. Olha isso aqui. Olha que coisa linda. Olha como é que ficou o couro. Bem vermelhinho. Então, pessoal, é isso aí. Esse é o bacon do nosso cantinho. Júnior, eu vou tirar um pedacinho para experimentar. Então, vou cortar aqui essa parte. Nossa, agora está dura aqui, hein? Assim, junto com o couro. Olha isso. Olha isso. Olha isso aqui. Hummm. Não dá para mentir. Então, tem que falar a verdade. Está maravilhoso. Está muito bom mesmo. Uma dessa parte. Um dos melhores bacon que eu comi. E ficou melhor que o outro. Então, esse é o nosso bacon artesanal. Curte, compartilha e segue o nosso cantinho. Tchau, tchau, tchau.